Acompanhe a partir de agora a reunião da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente. O presidente do colegiado é o deputado Alcântaro Filho. Acompanhe. Boa tarde a todos e a todas aqui presentes, ao que nos acompanham pela TV Assembleia. Quero cumprimentar o público presente, os servidores desta casa, com a graça e a proteção de Deus, e em que pese ainda não haver quórum, mas justificado já pelo deputado Vandinho que está a caminho, vou declarar abertos os trabalhos desta reunião da Comissão de Proteção à Criança e Adolescente, dispensando a leitura das atas das reuniões anteriores, solicito ao secretário da Comissão que proceda à leitura do expediente. Leitura do expediente. As correspondências recebidas não houve no período, proposições recebidas também não houve no período, proposições distribuídas aos senhores deputados não houve no período, proposições sobrestadas não houve no período, e proposições baixadas de pauta também não houve no período, presidente. Ordem do dia, o objetivo desta reunião é promover o debate sobre o combate da exploração infantil em todos os seus aspectos. Desta forma, convidamos a senhora Raquel Vieira, presidente do Instituto Infância Protegida, que aqui está, para tomar assento aqui ao nosso lado, por gentileza, para que nós possamos tratar um pouco desse tema, ainda enquanto aguardamos os demais deputados que estão por vir, destacando para os presentes e para a população capixaba o trabalho desta comissão na defesa e promoção dos direitos das crianças e adolescentes, sobretudo em relação à violência nas escolas, um tema que nós abordamos aqui é a exaustão e continuamos abordando, mas também abrangendo outros tipos de violência e o combate à exploração infantil hoje, com a presença da Raquel, para falar um pouco do funcionamento do Instituto Infância Protegida. E sem mais delongas, aproveitando aqui a presença da Raquel, que é presidente do Instituto Infância Protegida e faz um trabalho fantástico na proteção e promoção do direito da criança e do adolescente, eu quero aqui franquear a palavra para que possa apresentar o Instituto e o trabalho desenvolvido e também que possa aí esplanar acerca desse tema tão relevante para todas as famílias capixabas. Muito bem-vinda, Raquel. Boa tarde, muito obrigada pelo convite, deputado. Boa tarde a todos. É uma honra para a gente, em nome das crianças e dos adolescentes. A instituição, ela fica em Vila Velha. Ela existe, de fato, de direito desde 2020. A gente trabalha com duas linhas. Nós temos duas linhas de trabalho. Nós trabalhamos de forma preventiva, através de palestras, através de rodas de leitura, através da prevenção e da conscientização, envolvendo adultos também, as escolas. Tentamos envolver as escolas também. E nós trabalhamos com uma outra linha, que é a questão do pós-crime. Quando chegam para nós situações, já onde a criança ou o adolescente sofreu algum tipo de violência ou algum tipo de abuso. E aí a gente entra com a questão de chamar aqueles que são voluntários do Instituto, advogados, psicólogos e nossos parceiros, para dar o apoio e o suporte necessário, caso haja necessidade de ajudar as vítimas, levando-as a DPCA, ao Departamento Médico Legal e os demais trâmites pós-crime. Mas o nosso destaque maior é a nossa luta na questão da prevenção. A gente quer trabalhar menos pós-crime e trabalhar mais prevenção, mas quanto mais informação a criança e o adolescente tiver. Criança, nós trabalhamos no Maio Laranja esse ano na parceria da Tanise, do Rio Grande do Sul, autora das cartilhas que nós utilizamos, que criança informada é criança que não fica calada. Ou seja, ela tem como pedir ajuda e sabe a quem pedir ajuda. Nosso trabalho não é fácil, porque nós não temos apoio da iniciativa privada. A sociedade não olha com um olhar mais profundo para essa situação. A gente fica triste e usa o termo síndrome do avestruz, porque acham que, infelizmente, só acontece do lado e não acontece na própria casa ou com alguém da família. Mas são situações que acontecem 90%, e todos aqui, acho que a maioria sabe que acontece 90% dentro dos lares ou no seu entorno, e sempre é alguém da família ou conhecido. Então, a gente chama muito a atenção das famílias, tenta chamar a atenção das famílias para esse trabalho, porque o artigo 227 da Constituição diz que é dever da família, da sociedade e do Estado. O Estado está na ponta. Então, é primeiro o dever da família e da sociedade. Se o problema está na família, a sociedade precisa agir. E como ela precisa agir? Denunciando, ajudando e provocando o Estado. E, às vezes, eles imputam e colocam a responsabilidade, terceirizam a responsabilidade só para o Estado. E o Estado... Nós não somos big brother ainda para ter câmeras dentro de casa para saber o que está acontecendo. E, no Maio Laranja, só para fazer um pequeno apanhado, no Maio Laranja, nós fizemos várias palestras e, quando nos convidaram para falar para as crianças entregar as cartilhas, nós fizemos uma exigência, que nós não queríamos falar só com as crianças, nós queríamos falar com os pais também. Porque não adianta entregar um material desse para as crianças sem que os pais fiquem sabendo. Os pais precisam se envolver. E, muitas vezes, quando a gente fala para os adultos, ali a gente, em meio à palestra, a gente descobre que ali tem abusadores. Ali tem pessoas que estão, ao invés de defender, estão fazendo com que a criança sofra e, mais ainda, perca a sua infância. eu estive com o deputado no gabinete dele e, se ele me permitir, eu queria fazer um comentário que é triste que eu falei com o deputado. que o nosso material, ele não está escrito na Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo. Ele vem da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Ele é impresso e nos doado pela deputada Franciele Baier e pela deputada Eliana Baier. e é para entregar para as crianças capixabas. Então, acho que isso precisa mudar para ontem. Desculpa a minha ousadia, deputado, mas precisa mudar para ontem. Porque, às vezes, a minha sensação é que nós estamos tirando esse material dos gauchinhos para entregar para os capixabas. A gente não pode fazer isso. Mas, independente da gente ter tido apoio, eu costumo dizer nas nossas reuniões que, se a gente não tiver a condição de pagar os custos fixos e tudo mais do Instituto, porque tem custos, as pessoas acham que não tem, mas tem, a gente vai para a calçada. A gente trabalha de qualquer maneira. Porque eu abri mão de muita coisa da minha vida para estar onde eu estou hoje enquanto presidente do Instituto. E eu não me vejo fazendo outra coisa. Eu sonhei em ser delegada. Eu sonhei em ser juíza. Mas eu descobri que o sonho realmente era ser presidente do Infância Protegida. Ele está realizado. E nós fizemos as palestras, fizemos o trabalho com o semáforo do TOC ao longo do Maio Laranja. Isso aqui é um pequeno apanhado do dever de casa que nós fizemos com as crianças, entregamos em branco e elas nos devolveram. Isso é sinal de que elas estiveram atentas, entenderam a palestra e o feedback delas. Nós vamos fazer um painel no Instituto. Isso aqui é um pouco do que tem lá no Instituto. Trouxe só para poder não fazer tanto volume. Mas isso aqui, para nós, é um prêmio. Porque elas assistiram, entenderam e devolveram o dever de casa. Obrigada. Quero aqui agradecer as palavras da Raquel e eu a recebi no gabinete no início do mandato. Ainda estamos no início do mandato, um pouco mais de quatro meses. Mas fiz questão de convidar aqui, Raquel, uma vez que é importante nós trazermos às comissões grandes nomes, autoridades, secretário, enfim, pessoas de renome nacional. Mas eu acho que tão importante quanto ou mais importante é trazermos pessoas como nós mesmos, que estão lá na ponta, que abrem mão dos seus sonhos, como você disse, para se dedicar a uma causa tão nobre. Então, a ideia de te trazer aqui ela enriquece muito a nossa comissão, o trabalho da nossa comissão, por tudo que você tem desenvolvido, pela sua paixão, pela causa, e pela sua entrega. Quando eu falo você, representando todos que fazem parte do Instituto, são liderados pela sua presidência, no sentido de te dar voz, de justamente colocar aqui e sem qualquer tipo de reserva tudo que vocês de fato vivenciam. Em relação à questão que nós conversamos sobre a cartilha, ainda não chegaram os demais deputados, enquanto não houver quórum legal, não pode ser deliberado. mas a minha vontade pessoal é que nós pudéssemos ou que nós possamos fazer uma solicitação à presidência, à mesa diretora dessa casa, para que, havendo legalidade, possa estar estabelecendo uma parceria com o Instituto para a confecção também dessas cartilhas, como foi um pleito que você nos trouxe. Como não temos coro aqui, a gente vai avaliar juridicamente a melhor forma de fazer essa solicitação interna aqui na casa. Eu vou trazer alguns dados aqui para a gente contextualizar um pouco do que foi dito. Nós temos que no Brasil, segundo os últimos dados, mais de 600 crianças elas são vítimas de violência, crianças até 6 anos, elas são vítimas de violência por dia. Mais de 600 crianças vítimas de violência por dia. Crianças de até 13 anos, elas representam 61,3% dos casos de estupro no país. Então, assim, são dois dados aqui que nos refletem essa condição, não só no Estado do Espírito Santo, mas a nível de Brasil, a gravidade do tema da violência contra a criança que nós aqui nessa comissão temos debatido e como você tem defendido e você tem, através do Instituto e vocês têm trabalhado muitas vezes, muitas vezes, não sempre voluntariamente, mas muitas vezes esquecidos. Todos são voluntários. Muitas vezes esquecidos, negligenciados, continuam trabalhando para mitigar os reflexos disso, dessa violência contra as nossas crianças. E aí, assim, se você puder também colocar aqui, aproveitando o espaço, quais são os maiores desafios para que o poder público venha, de fato, não só o poder público, mas as pessoas venham, de fato, a valorizar o trabalho, como você diz, a síndrome do avestruz, você falou, não é? Síndrome do avestruz. Então, assim, a gente queria ouvir essa ótica de quem está do outro lado, a gente está aqui no poder legislativo, dentro das nossas atribuições, mas é importante para que nós possamos também clamar ao poder executivo e a comunidade capixava de forma geral para essa causa tão nobre e hoje você representando uma infância protegida, mas também representando dezenas, centenas de institutos que trabalham na proteção da criança e do adolescente no Estado do Espírito Santo. Olha, deputado, uma das nossas maiores dificuldades é não só uma infância protegida, mas a gente, nós temos amigos que também têm instituições em todo o país e nós temos uma parceria e nós temos um grupo no WhatsApp que a gente conversa e tenta ver o que a gente pode fazer e o legal disso é que não existe protagonismo. Ninguém quer o... Ah, o Infância Protegida, o Diversão em Letras, o Proteja. Não. A gente é um grupo de amigos que lutam em favor disso e a gente tem sempre falado o seguinte, a burocratização para poder se conseguir, por exemplo, certificado de utilidade pública, conseguir várias documentações e sendo que instituições sérias têm toda a documentação e quando você pensa que a documentação está ali, tem mais isso, tem mais aquilo. Então, assim, e as crianças, esse trabalho, ele não tem como ficar esperando muito, precisa de ajuda e essa burocratização às vezes atrapalha. Por exemplo, no nosso caso, nós temos toda a documentação, nós estamos agora em transição, mudando alguns membros da diretoria, por quê? Porque, a princípio, eles não foram nem eficazes, nem efetivos. Estavam ali, nós não queremos pessoas só como enfeite, eles precisam botar a mão na massa e trabalhar e, por exemplo, eu estou aqui agora, algum outro membro está em outro lugar e, infelizmente, desculpem eu falar isso, mas, às vezes, eu sou de presidente e afastineiro do Instituto. Porque o pouco do dinheiro que entra, a gente não destina em... Foram dois membros da comissão e viram lá. A gente tem imóvel, inclusive, que era para ser jogado fora e nós recolhemos ele e levamos para o Instituto. Porque nós não estamos preocupados com a estética do ambiente. Nós estamos preocupados com o dinheiro que entra, o que a gente pode fazer para entregar para a criança e para o adolescente. Eles precisam ter informação. Eles precisam sair do raio de visão dos abusadores, dos estupradores e também daqueles que aliciam as crianças para o tráfico de drogas. Então, a gente senta, debruça, cria e não sai do papel. Por quê? Porque a gente não tem dinheiro. Então, essa burocratização dificulta. A gente está em transição agora com... Entrando uma nova vice-presidente primeiro e segundo secretário, uma nova pessoa na tesouraria e nós estamos esperando ser devolvido do cartório para poder o restante que a gente já tem de documentação entregar para poder ver se a gente consegue verba. Então, isso é burocratizar. A gente sabe que é um cuidado, que é um zelo e que nós temos um histórico no país de ONGs que foram criadas como ONGs de prateleira, em alguns lugares eles falam isso, para poder desviar dinheiro. O Brasil tem esse histórico. Infelizmente, a gente paga por causa disso. Então, uma das dificuldades é a burocratização. E é sofrido. E, às vezes, a gente chora porque a gente tem projetos ali que ia fazer muito bem para a criança. A gente tem uma matriz de um jogo de tabuleiro chamado Jogo Proteja. E a gente não tem como entregar. A gente não tem como entregar porque a gente não tem dinheiro. E, às vezes, a gente fecha o mês passado, mês de maio, nós fechamos com R$ 78. Isso porque todo membro ele é voluntário, mas nós fizemos questão de colocar no estatuto que cada um tem que fazer uma doação todo mês. E nós estipulamos R$ 50, porque nós sabemos que todo mundo trabalha e tem dificuldade. E ver o trabalho da gente no papel e fazer reunião online com o Rio Grande do Sul, com São Paulo, com o Rio de Janeiro. A nossa vice é do Rio de Janeiro, é uma advogada do Rio de Janeiro, nosso primeiro secretário, é um criminalista do Rio de Janeiro. Eles vieram aqui, passaram quase 12 dias conosco, se não me engano, saíram do Rio, gastaram o dinheiro deles. A gente vê a vontade e a gente se frustrar porque a gente não pôde entregar o que a gente planejou, que era o kit de proteção com uma bolsinha, com todo o material dentro. E a gente só pôde entregar a cartilha e a impressão do semáforo do toque. Então, é frustrante, é muito frustrante. Perfeito. Um grande objetivo para quem está nos acompanhando é ouvir aqui a Raquel, presidente do Instituto Infância Protegida, trazendo um pouco da realidade do trabalho voluntariado na proteção da criança e do adolescente, sobretudo, aí nas consequências da violência contra a criança e o adolescente que eles têm tratado. Nos aumenta aqui a nossa responsabilidade do trabalho, Raquel, e desde já colocar nosso mandato, colocar a comissão à sua disposição, à disposição do Instituto, à disposição dos demais institutos do Estado do Espírito Santo afetos a esta causa. A gente sabe que não é fácil, que é difícil, a gente enxerga recurso público, e aí eu estou falando de maneira geral aqui, sendo empregado, como você muito bem disse, sendo empregado em instituições que não são tão sérias, que servem para outros fins, para fins exclusos, quando, na verdade, nós temos aqui em nosso Estado e no nosso país pessoas de bem, pessoas boas, se dedicando ao voluntariado com muito amor para servir às crianças, adolescentes e toda a sociedade e que são, muitas vezes, negligenciados, impedidos ou desestimulados ante a burocracia, ante a dificuldade desse sistema. Então, com essas considerações que enriquecem aqui o nosso trabalho, a gente se coloca à disposição nossa comissão, o mandato, tenho certeza que os demais deputados também, para que nós possamos buscar aí, melhorar as condições de acesso aos serviços públicos, aos recursos públicos por parte da sua instituição e de todas as demais instituições desta causa que nós temos defendido. Dito isso, uma vez que os deputados ainda não compareceram, vou te franquear para considerações finais e após a gente encerra a nossa sessão. obrigada, porque eu ia pedir mesmo para fazer uma consideração. O que chama a atenção da gente é que o brasileiro tem o costume da cultura brasileira gostar de ler ou de assistir. Hoje, nós somos bem visuais. Então, vídeos ou matérias falando sobre tragédia, sobre desgraça, desculpe o termo, e sobre crimes. Quando a gente posta uma ida a uma instituição como a gente ficou dia 17 e dia 19, o tempo inteiro lá em Ulisses Guimarães fazendo um trabalho com as crianças, aí você vê que quando a notícia é negativa, chega a 20 mil, 25 mil curtidas, visualizações, nem 100 mil. Agora, quando você posta algo positivo, olha, eles estão trabalhando, eles estão fazendo alguma coisa, não chega a 100 curtidas, não chega a 100 visualizações. A nossa página não é de engajamento. A nossa página é uma página para que a gente dê ciência à sociedade do que a gente está fazendo, porque a maior parte das coisas tem que seguir em sigilo, segredo de justiça. Mas o que a gente pode mostrar, a gente está mostrando. e me deixa muito triste, porque quando a gente faz uma postagem, e eu confesso que eu costumo às vezes ficar com vergonha, porque quando a gente posta assim, seja um doador, doe um real por mês e coloca o PIX, que é o CNPJ do Instituto, pode me perguntar quantos PIX de um real caíram na conta do Instituto? Então, por isso que eu falo que existe a síndrome do avestruz, o cidadão não liga, ele só se preocupa quando acontece dentro da casa dele. Então, não existe uma empatia, não existe... O brasileiro não tem a cultura de se solidarizar com a dor do próximo. E aí, para terminar, às vezes as pessoas me perguntam essa causa para você é importante porque você passou por algum abuso? Não. eu fui... A minha infância foi extremamente protegida. Extremamente. E até hoje, apesar de ter 52 anos, qualquer coisa que eu precise, minhas irmãs e eu, qualquer coisa que nós precisamos, e comentamos com os nossos pais, mesmo os divorciados, eles nos olham como filhas e sempre estão ali para proteger. e por que eu faço isso? Porque deveria ser uma regra, não deveria ser uma exceção, porque isso é lei. Então, isso é muito triste, porque se a dor do próximo não doer em mim, o problema não está no próximo que está sofrendo, o problema está em mim pela insensibilidade. Infelizmente, desculpem a sinceridade, o brasileiro é insensível. eu já levei para empresas iniciativas privadas planilha dos custos fixos do Instituto e ouvi um empresário do ramo do comércio exterior virar e falar assim, isso aqui é muito pouco, até não é muita coisa, não, mas a gente não está com interesse de ajudar, não. Então, o não, para mim, já se tornou muito comum. Quando eu ouço o sim, é que é diferente, deveria ser o contrário, mas, infelizmente, é assim. Mais uma vez, agradecendo a Raquel Vieira, presidente do Instituto Infância Protegida, que nos trouxe aqui a realidade do dia a dia, do voluntariado dessa nobre causa, de fato, nós temos que nos colocar no lugar daquelas crianças, sobretudo nós, que tivemos a oportunidade de ter uma infância protegida, e isso me chamou muita atenção, Raquel, de que a gente tenha que defender também para que todas as crianças tenham direito, uma vez que, como foi colocado aqui, crianças de até seis anos por dia, mais de 600 são violentadas no nosso país. Então, tenha essa comissão como uma parceira do trabalho, tudo que tiver ao nosso alcance, o seu Instituto, os demais Institutos do nosso Estado que também entendam por necessário nos provocar, nos fazer uma visita, estar conosco aqui, estão desde já convidados. Agradecendo pelas palavras, agradecendo pela disponibilidade e por tudo que contribuiu hoje enriquecendo o trabalho desta comissão, mas, nada mais havendo, e aí agradecendo a todos os presentes e os que nos acompanharam pela TV Assembleia, nada mais havendo a tratar, eu declaro encerrados os trabalhos desta comissão, convocando os deputados componentes para a próxima ordinária na data regimental. Que Deus abençoe. Deputado Alcântaro Filho, acaba de encerrar a reunião ordinária da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. Neste encontro de hoje, houve a presença de Raquel Vieira, ela preside o Instituto Infância Protegida. Falou sobre os trabalhos do Instituto e também da necessidade de mais apoio do poder público e da iniciativa privada para que este Instituto funcione de uma forma com mais eficiência, produzindo, portanto, mais resultados. Continue com a programação da TV Assembleia. Obrigado. Obrigado.